O pedal da sua máquina industrial está sem controle? Não se desespere, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como resolver. Sou o Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos deixar de enrola, solta a vinheta! Antes de dar início ao nosso vídeo de hoje, eu quero te pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, bota aquele joinha, ativa o sininho para nos ajudar, tá bom? Então é isso aí, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Bom, o pedal da sua máquina industrial pode ser reta, pode ser overlock, pode ser galoneira. Mas que tenha esse tipo de motor ou outro de outra marca, mas que seja praticamente esse sentido com essa alavanca. Se você observar, ele está solto em cima da minha mesa. Ele geralmente vai estar ao contrário, né? E essa parte fica para baixo, só para você entender. Então, está sem controle. O que é que acontece? Quando você pisa no seu acelerador, ele está, exemplo, está meio duro, pesado, e vai, vai, quando dispara, é de uma vez só. Então você não tem aquele controle de sair a máquina devagarinho, acelerar na hora que eu quiser. Então, geralmente acontece isso aqui. Vou te dar um exemplo, tá? Ó, primeiro lugar, ele tem esses três furinhos aqui, que é para você botar o tirante. Tirante é aquele ferrinho que fica daqui, né? Que sai do motor até o acelerador. Ok. Se você botar aqui, ele fica muito pesado a sua máquina. Então a gente recomenda usar aqui, nesse último, porque eu tenho mais espaço. Pronto. Provavelmente, você vai tirar a correia da sua máquina e você vai pegar aqui, ó, e vai testar manual, tá? Ou mesmo no pé. Ele tem que estar assim, ó, molinho, ó. Não pode estar duro. Se tiver pesado, duro, aí você vai ter que fazer uma manutenção nessa parte aqui da embrenhagem. Provavelmente é isso. Outra coisa também que pode acontecer é a correia que pega daqui para o motor, ficou dura demais, muito apertada. E não estava assim. Geralmente, é linha que vocês deixaram em cima da máquina e, por acaso, um ventilador, alguma coisa, empurrou esse fio e ele pegou na correia. E aí encheu de linha nesta polia ou na polia da máquina. Se for overlock ou reta, geralmente elas têm aquela tampa de proteção, vocês têm que tirar, tá? Se essa correia estiver muito dura, pode observar que foi linha que entrou aqui dentro. Vocês têm que fazer essa limpeza. Caso a correia esteja na posição normal, não pode estar folgada demais, nem pode estar apertada demais, tá bom? Aí você tira a correia e você vai observar que vai estar duro isso aqui. Tá muito ruim, não tá assim, molinho, tá bom? Esta mola é uma mola que me dá uma pressão. Se eu folgo, ele fica mais leve. Se eu aperto, ele fica mais pesado. Mas mesmo eu tirando isso aqui, ele vai estar ruim de ir e de voltar. Ele fica praticamente sem freio, sua máquina. Acelera demais, eu tiro o pé e ele não freia em seguida. Então, o que é que você vai fazer? Vamos seguir passo a passo. Para você não perder a posição correta que estava lá, você pega qualquer coisa e você vai marcar a sua máquina aqui, tá bom? Pronto, você vai marcar aqui. E quando eu for pôr de volta, eu tenho que botar no mesmo sinal. Ou uma fita, qualquer coisa você faz. Aí, vamos tirar essa parte aqui da frente, ó. Tira aqui. Aí, você já tira esse tirante, esse ferrinho. Você já tira. Não precisa tirar o seu motor de lá da sua máquina. Você pode fazer ele mesmo aqui embaixo. Mas, pelo amor de Deus, tire da tomada para evitar você tomar algum choque, tá bom? Pronto, vira assim. Tem outro parafuso. São três parafusos, tá? E outro aqui embaixo. Ó, vamos tirar logo ele aqui. Pronto. Tira aqui. Provavelmente, se seu motor já trabalhou muito, ele vai estar todo cheio de pó, pedaço de linha, de lã. Você vai fazer uma limpeza. Isso aqui é a cortiça, ó. Tem uma cortiça, tá bom? Mas, o problema sério é isso aqui, ó. Isso aqui que está travado. Então, você vai fazer a limpeza, tá? Você pode, está vendo essa cortiça aqui? É uma cortiça mesmo, ó. Você pode pegar um pouco de óleo de máquina, botar aqui, ó. E vai passando a mão aqui, ó, que ele lubrifica. Geralmente, quando você acelera, ele dá um grito. Tchá, tchá. Isso incomoda demais. Porque essa cortiça já está seca. Se ela tiver gasta demais, você tem que trocar essa cortiça. Mas, se ela tiver, tipo, essa meia-vida, ó. Você pega um óleozinho, ó. Você pode botar aqui, ó. Ó, e fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Porque você vai, é... Você vai hidratar essa cortiça. Pronto. Não precisa muito. Ela puxa. Tá vendo? Pronto. Deixa ela aqui. Vamos pra lá. Então, você vai precisar aqui, eu vou precisar tirar isso aqui, tá? Então, isso aqui, quando o motor tem muito tempo que está funcionando, ele acontece isso aqui, de ele ficar duro. Então, você precisa fazer esta manutenção, ó. Vai botando no cantinho ali. Eu vou tirar esse aqui, eu vou precisar de uma chave. Esse caso, desse parafuso, é uma de 17, ó. Vou folgar aqui. Tirar a polia. Observa que tem a poliazinha, tá? Ela tem uma travinha, olha. Tira a travinha. Ó. Aí, geralmente, olha a linha que entra, tá vendo aqui? Tira tudo direitinho. Faz a limpeza. Ok. Aí, esse aqui tem esse pino. Tem outros que são, às vezes, modelos diferentes. Mas o padrão é o mesmo. Pega uma chavinha de fenda. Tira aqui essa travinha. Com cuidado, pra ela não voar longe. Tá bom? E eu preciso tirar isso aqui. Esse aqui, você pode usar um alicate, um martelinho, qualquer coisa, com uma chavinha de fenda. Ó. Com a própria chavinha aqui, ó. Ajudar pra esse pino sair, ó. 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 Ele vai sair lá do outro lado. Pronto. Ó. Saiu. Bota ele ali. Então, pronto. Vamos tirar ele aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele desencaixou? Tira esse aqui também. Pronto. Mas o segredo tá aqui dentro. Eu preciso tirar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Tirando isso aqui, ó. Ele vai tá com a graxa seca. Tá vendo? Tá seca. Você precisa limpar isso aqui bem limpinho. Tá bom? Observa se os rolamentos estão ok, tá bom? Os rolamentos estão beleza. Faça a limpeza direitinho. Tá bom? Outra coisa que você tem que fazer bem feitozinho também é aqui dentro, ó. Porque ela entra e sai aqui dentro. Então, você precisa limpar dentro aqui, ó. Qualquer coisa, se tiver uma crosta, pode até pegar uma lixa, tá? Depois de limpo, você passar uma lixa, também funciona legal, ok? Depois de tudo limpinho, pode também levar na torneira, lavar bem lavadinho com sabão, sabão em pó, com embucha, com a escovinha. Eu preciso dar um grau nisso aqui, limpar tudo isso aqui, ok? Feito isso, você pega depois de enxuto, limpinho, tá? Antes de botar a graxa, você testa, vê se ele passou, belezinha, tá? Ó, se ele foi... Ó, se ele entrou certinho e voltou. Ó, ele tá meio pesado, porque ele tá seco, tá? Então, pronto. Ele tem que passar aqui dentro de boa, ok? Então, esse é que é o grande problema que acontece nas máquinas, que fica muito pesado. Então, o que é que você vai fazer? Ó, você pega uma graxa. Não vai me botar aquelas graxas amarelonas, pretas, não. Pode ser a branca, essa aqui é uma azul, pode ser a verde, uma avermelhada, tá? Ó, e pode colocar aqui, ó, tá bom? Ó, esses frisos que tem aqui, ó, é o reservatóriozinho da graxa. Você pode botar aqui, ó, de boa, que ele vai ficar tranquilo. Ó, pode melar ela aqui bem de um jeito, tá? Nesse buraquinho aqui, que é onde essa peça aqui entra, ó. Ela trabalha aqui dentro pra puxar, ó. Vai e volta, tá bom? Colocou aqui. Pega um pouquinho também, ó. Vem aqui, pode passar aqui. É com o dedo mesmo, tá? Ó, que o mecânico, a unha de mecânico é toda suja. Ó, passa aqui dentro, beleza? Ok. Feito isso, coloca ele no local. Olha, aproveita, ó, dá um grau aqui, tá? Pega um pincelzinho, ó, no jeito, tá? Ó, limpa ele bem limpinho. Esse daqui tá um pouco sujo, mas não tá tão sujo não. Então, geralmente, as máquinas que estão ativas, trabalhando, 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 tá muito mais sujo, tá bom? Pronto, ó. Dá uma limpada. Ok. Pronto, beleza? Passou a graxa direitinho, ó, ali dentro. Ok, pronto. Aí você observa que ele tem essa parte aqui, tá? Que onde vai receber essa peça aqui. Aí na hora que colocar, você já coloca esse buraquinho já na direção, ó. Ó, tá bom? Ó, certinho. Pra depois você não ficar preocupado em achar esse local aí, pra poder botar a peça. Ó, ele entra bem justinho. Só que quando ele tá lá dentro, ele trabalha de boa. Então, pronto. É só ir com o jeitinho que ele vai, ó. Beleza, encaixou. Olha, já ficou quase no ponto aqui, ó. Aí você só vai alinhar ele, ó. Ó, alinhar ele aqui. Ok. Tando alinhado, agora eu vou atrás do, dessa peça. Ó, dou uma limpadinha nele, tá bem? Ok. Pronto. Feito isso aqui, já bota uma graxazinha também aqui, ó. Tá bom? Ó. Pra ele ficar bem macio, passa aqui nessa lateral. Nessa lateral aqui, porque ele vai encostar ali. Ok. Então, a gente já vem aqui, nesta posição. Só que antes de eu colocar isso aqui, eu tenho que colocar essa peça aqui, ó. Tá bom? Se você botar desse jeito aqui, ó. Você vê que ele fica quase no centro, não é isso? Mas se você botar aqui, fica totalmente fora teu ramo aí, ó. Tá vendo? Então, a posição dele é essa aqui, ó. Você põe aqui. Aí você já vem com essa peça aqui. Já vai encaixar certinho ali. E já vai encaixar aqui, ó. Ok. E ali, ó. Pronto. Alinhou ele. Deixa aqui. E já vem com o pino. Esse pino, eu já posso botar um pouquinho de óleo aqui, ó. Que é pra ele facilitar a passagem ali, ó. Pronto. Ó. Vamos lá. E eu vou alinhando ele até ele passar naquele lugarzinho que ele tem que passar. Pronto. Vamos lá. Agora é que ele passa aqui. Passou. Veio. Ó. Certinho. Aí eu vou pegar aquela travinha. Colocar aqui. E com o alicate, fechar aqui. Ok. Pronto. Feito isso. Ó como ele ficou macio. Ó. Ó. Beleza. Aí agora vem esta mola. Esta mola é quem vai fazer a pressão. Depois que eu colocar ela aqui. Não precisa apertar muito. Que quando eu colocar lá no motor pra funcionar, é que você vai testar a sua máquina e você vai ver se eu preciso apertar ele mais ou não, tá? Mas vamos só juntar ele aqui. Pra ele não ficar muito balançando. Pronto. Vamos deixar essa pressão aqui. Pronto. Ele vai. Como é que ele funciona? Quando você pisa lá, porque ele vai estar assim lá, né? Praticamente assim. Quando você pisa lá, essa base aqui vem pra frente. Ó lá. Tá vendo? Aí ele vem e encosta aqui nessa cortiça que ele vai estar rodando. Aí conforme ele encosta, se ele encosta devagarinho, sua máquina roda devagarinho. Então, conforme você vai apertando aqui, que ele vai apertando aqui, a máquina vai acelerando, tá? Por que que você perdeu o controle? Porque ele tá duro aqui. Quando você pisa, 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 pisou demais. Aí ele apertou demais e a máquina dá um pulo lá na frente. Vamos dar sequência. Terminou aqui. Beleza. Passou aqui. Ok. Vamos colocar logo a nossa polia no local. Observa que ela tem a fendazinha dessa cunhazinha aqui, ó. A gente já põe ela no lugar aqui, mais ou menos. Venho com ela aqui na posição, ó. Essa parte... Essa parte maior pra dentro, né? Ó, fica assim? Não dá. Então, já venho aqui. Já coloco certinho aqui. E já encaixa. Aí você põe aqui e o parafuso vai puxando ele pro lugar. Ó. Com a 17. É só apertar ele. Às vezes é a 17. Tem motor que pega a 19. Outros é a 18. Isso depende muito do fabricante, tá bom? Pronto. Apertou. Muito importante essa arruelinha de pressão aqui, ó. Tá bom? Que ela segura de boa. Ok. Então, feito isso, vamos voltar à posição de origem. Qual foi aquela marca aqui, ó. Então, vamos aqui na marca. Eu já coloco ela certinha aqui. Ok. Pronto. E venho com um dos parafusos. E vamos encostar aqui. Pronto. Vamos para o outro. Esse, a travinha é quadrada. Tem um diz que a travinha é diferenciada. Então, cada fabricante tem um jeito. Mas o processo praticamente é o mesmo. Tá bom? Pronto. Só folga um pouquinho. Aqui e aqui. Que é para mim trazer ele para o lugar de origem. Depois dele encostado, eu posso botar onde eu quiser aqui, ó. Tá bom? Então, pronto. E é só arrochar. Pronto. 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 Feito isso. Vai colocar... No caso, o seu motor não precisou tirar de lá, né? Então, pronto. Feito isso, você vai botar o tirante e você vai testar. Olha, outra coisa também. Se o seu motor, a cortiça ainda está meia vida, mas você vai apertando o seu acelerador e ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele está muito longe para ele começar a funcionar, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí você pode observar que tem este parafuso aqui, ó. Este parafuso aqui é para me regular essa distância aqui, ó. Para não ficar muito longe. Tá vendo? Que aí você vai, 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 vai. Lá na frente ele funciona. Quando você tira o pé, tem que voltar bastante para ele frear. Porque ele acelerou e ele só freia quando está aqui embaixo. Então, olha o tamanho dessa distância que ele está. Então, o que é que você vai? Vem aqui, ó. Ó, folga este parafuso aqui, tá. E aperta este aqui. Só que aqui eu preciso, eles geralmente são diferentes. Tá. Pronto. Então, achei uma chavinha aqui. Pronto. Então, o que é que você vai fazer? Quando você aperta este parafuso aqui, ó. Se você observar aqui, ó. Ele está subindo lá. Está vendo lá, ó. Subiu. Está vendo? Ó. Pronto. Aí eu venho aqui e testo, ó. Diminuiu. Está vendo? Olha o espaço, ó. Ó. Diminuiu o espaço. Está vendo? Eu vou tornar, apertar mais aqui para você prestar atenção lá, ó. Quando eu aperto aqui, ó. Ele vai subir ali, ó. No caso lá, ele vai baixar, porque o seu motor está ao contrário, não é isso? Só que você não pode apertar muito, senão eu fico sem ele. Eu preciso ter esse espaçozinho aqui, ó. Porque se eu apertar demais e ficar junto, quando você ligar a sua máquina, ela vai querer rodar por inteiro. E se o motor estiver parado, ele não dá conta de arrastar o motor e a máquina. Eu preciso ligar o motor para ele encher, né? Ele aumenta e dá aquela... Ele começa devagarinho e embala. Então, a gente diz, o motor está cheio. O motor está em alta. Está funcionando. Aí é que eu preciso funcionar, tá bom? Então, aqui eu ainda posso apertar mais um pouquinho ainda, tá? Ó. Vai subir lá, ó. Ó. Beleza. Subiu. Pronto. Está ótimo aqui, ó. Pronto. É isso aí. Feito isso, eu venho nessa segunda porca e dou o aperto para ele não voltar, ok? Apertou. Posso também pegar esse parafusinho aqui e dar um aperto. Está ótimo. Beleza. Ok. Aí ele ficou curtinho. Quando eu começo a apertar aqui um pouquinho, já começa a rodar devagarinho. Conforme eu aperto, ele embala. Eu soltei o pé, ela freou imediatamente, tá bom? Então, é assim que funciona, tá bom? É isso aí. Nosso vídeo de hoje. Espero que tenha resolvido o seu problema. E se for outra coisa diferente do que está acontecendo, ponha nos comentários que nós vamos reproduzir vídeo te explicando passo a passo. É isso aí. Por hoje é só. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Resolveu o problema do descontrole do acelerador da sua máquina industrial. Tá bom? Fácil, fácil. Resolver. É só fazer passo a passo. Se por acaso tiver outra coisa que aconteceu, ponha nos comentários que a gente vai fazer novos vídeos. Esse é um dos problemas que acontecem, o mais comum, nas suas máquinas. Tá bom? E não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E dê aquele joinha. E muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.